Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu juramento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Alô, Juruna! Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado 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 Tô doente e não lembro o passado O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo bem mais Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Vias que ainda te posso ajudar Alô Martão Eletroluz Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Vias que ainda te posso ajudar Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caindo no canto Da penteadeira Um vestido Um vestido velho Cheio de coelha Um trapo Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor